O estabelecimento comercial foi alvo da criminalidade, dessa vez uma farmácia lá na cidade de Bahia, no Bar de São Bento. Olha aqui, ó. Olha o ato delituoso. Deixa eu trazer Betinho Nascimento. Cadê Betinho Nascimento? Voltando a todo momento, nesse momento, Betinho Nascimento. Fala, Beto! Fala, Beto! Vai, Beto! Alô, Beto! Fala, Beto! Vai, Beto! É isso, Erli. Nem na Semana Santa esses indivíduos não param de assaltar. Dessa vez, o município de Bahia, na rua Elvira Marcicano, que é ali o binário de Bahia, como todo mundo conhece. A farmácia fica bem em frente a um posto de saúde. Esses caras chegaram lá de bicicleta e as imagens que a gente vai ver agora são do circuito de segurança do próprio estabelecimento. Na farmácia haviam três pessoas. O funcionário que estava no caixa, o entregador que estava se preparando para realizar uma entrega. E esses homens chegaram de bicicleta quando também uma cliente estava no local. Um com a camisa do Flamengo, outro com a camisa da Alemanha, da seleção alemã, chegaram até a farmácia armados e anunciaram um assalto. O funcionário entregou o celular e logo em seguida abriu o caixa e entregou aí todo o dinheiro que estava lá. Cerca de 300 reais os indivíduos conseguiram levar. O celular do rapaz da entrega também foi levado por esses homens e até a cliente, que chegou procurando por picolé, sem saber o que estava acontecendo, achando que esses homens também eram clientes, iguais a ela, acabou também sendo assaltada. Logo em seguida, a estação que durou três minutos, eles voltaram na bicicleta e fugiram aí com o destino ignorado. Até o momento, nenhum dos homens que chegaram de máscara até o local, né? A gente já retiramos as máscaras aí devido aos novos decretos, mas os indivíduos, os bandidos, continuam de máscaras para não serem identificados nesses atos delituosos. Esse fato aconteceu no município de Bahia, região metropolitana de João Pessoa, no bairro de São Bento. E aí fica o alerta, mais uma vez, usando essas imagens aí, para que a população, se tiver alguma informação, denuncie a Polícia Militar 190, Polícia Civil 97, para que os policiais consigam encontrar esses homens. A informação é de que um dos celulares foram jogados pelos caras assim que fugiram e já foi recuperado aí pelo funcionário dessa farmácia ali. Obrigado, Betinho, na cimentaria está a Central de Polícia, lá está atrás, setor de registro e ocorrência. Betinho, ontem estava movimentada a Central de Polícia, esse caso que vem lá de Bahia. Ei, por falar em Bahia, Santa Rita, Santa Rita está inaugurando a sede do Nordeste, não chega para cá, deixa eu falar para você do Nordeste, não de prêmio. Obrigado, Betinho.